Cante, encante, bastante, não deixe de amar Sempre fale, exale, embale, não deixe o amor preso em você O amor é assim tão importante pro coração Para mim, pra você e quem quer que cante gratidão na vida O amor é assim tão importante Pro coração, para mim, pra você e quem quer que cante gratidão na vida Cante, encante, bastante, não deixe de amar Sempre fale, exale, embale, não deixe o amor preso em você